Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Amanda Ditzel e nesse vídeo eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz lá no Mundo Mulage. Pra quem não conhece, é um e-commerce voltado totalmente para a moda sob medida. Eles me convidaram para contar um pouquinho de como que foi a minha experiência. Em 2018, eu mergulhei nesse universo do sob medida e assim como toda iniciante nessa área, eu tive que procurar fornecedores e também lojas que pudesse me fornecer esses tecidos e esses aviamentos para as minhas criações. Aqui no nosso país, principalmente aqui na minha cidade, eu moro em Curitiba, no Paraná, ainda tem um certo estigma que a moda sob medida só serve para quem tem condições financeiras. Quando eu iniciei na minha caminhada, eu quis introduzir algo inovador e mostrar para as pessoas que a moda sob medida não era uma coisa restrita, e sim, era algo muito acessível. Depois de quase três anos de empresa e eu já ter conquistado o meu lugar com a estamparia exclusiva, eu decidi arriscar um pouquinho e entrar no universo das noivas. O meu maior objetivo aqui no ateliê é mostrar que para você fazer um vestido de noiva sob medida, você não precisa ter rios e rios de dinheiro. E é por causa disso que nesse ano de 2020, eu decidi criar minha primeira coleção de noivas. São oito vestidos totalmente sob medida, tanto para cerimônia civil, quanto para religiosa. E além disso, eu queria que esse material fosse acessível para as minhas clientes. Nem todo mundo quer um vestido cheio de bordados e camadas e tules e rendas. Existe um público que adora o simples e o delicado. Foi exatamente nesse ponto que eu resolvi investir. E o Mundo Mulage foi o meu aliado para encontrar algumas das rendas que estão na minha coleção. E eu vou mostrar com detalhes para vocês. As rendas que eu escolhi são da marca São Caetano. Lá no site você vai encontrar milhares de lojas, mas eu me identifiquei com essas. Elas são maravilhosas. Essa aqui tem desenhos de pássaros e micro paetês. Sabe assim, para dar só um brilhinho, eu investi em três rendas com mini paetê e uma renda com o desenho liso. A qualidade delas é incrível. E olha que é difícil de encontrar rendas assim bonitas e estruturadas que não sejam num fornecedor, onde você tem que comprar 10, 15, 20 metros da mesma renda. A cliente terá liberdade até de escolher qual renda ela quer no seu vestido. Além das rendas, o site ainda vende outros tipos de tecido para alfaiataria, festa, tudo que você imaginar. Além dos aviamentos, maquinários, cursos, é bem completo. Se você quiser ver todos os desenhos que eu criei para essa coleção, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é arroba Amanda Diesel. Lá eu postei todas as fotos com todos os detalhes e também todos os valores iniciais dos vestidos. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre o site ou sobre todo esse processo de criação, pode escrever aqui nos comentários que nós vamos adorar te responder. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aguardo vocês para visitar o meu ateliê e até a próxima!